Olá pessoal, mais um vídeo no ar e hoje eu vou conversar com vocês sobre 12 produtinhos nacionais que são baratos e são muito bons. Ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo saber quais são! O primeiro produtinho pessoal é esse blush da Fenza. Ele é um blush muito usado inclusive pela Alice Salazar. É um blush iluminador, ela usa muito como iluminador. Eu acabei comprando, foi baratinho, custou uns 6 reais. É o número 1 da Fenza. Eu vou deixar depois os nomes dos produtos aqui embaixo caso vocês se interessem, tá? Muito bom, barato, bom, excelente. O segundo é um lápis universal para sobrancelha da Colos. Mas você não precisa comprar exatamente o da Colos. A Vult também tem um lápis desse. Muito bom também. O próximo produto é um fixador de sombras do Boticário. Muito bom esse produto. Cumpre bem o papel dele que é fixar sombras. É um primer para olhos. Excelente. O próximo produtinho pessoal é um lápis toque de natureza preto da marca Toque de Natureza. Pigmentação excelente. Olha que... O que é isso de pigmentação? Muito preto, muito bom. Olha isso. Excelente. Deve custar uns de 10 a 14 reais. É que depende muito de onde você compra também do Brasil, né? Mas muito bom, barato, bom. Não perde para nenhum desses gringos, sabe? Da MAC, esses mais caros. Excelente. Esse lápis é muito bom. Rímel azul da Toque de Natureza. Eu adoro a marca Toque de Natureza. É uma marca muito boa e barata. Olha, muito bom. Maquiagem, eu já falei isso para vocês, né? Bom, se não falei, vou falar agora. A maquiagem, ela não tem que ser cara. Ela tem que ser boa. Existem muitos produtos baratos e bons de maquiagem. A única coisa que é mais difícil de encontrar, pessoal, e eu tenho que ser sincera com vocês, é produtos de pele baratos e bons. Por quê? Geralmente a pele é necessária uma tecnologia maior, uma pesquisa maior, um desenvolvimento maior. Então, esses produtos, os bons, geralmente eles são mais caros. Então, por exemplo, um lápis, uma sombra, você até pode comprar dos mais baratinhos, mas geralmente base e corretivo, eu indico você a investir nesses produtos para que o resultado da sua maquiagem fique realmente um resultado profissional. Mas, por exemplo, você pode comprar uma sombra baratinha. Aí você compra um fixador de sombras e aí aquela sombra dura, entendeu? Agora, realmente a parte da pele fica mais difícil. Tem essa sombra aqui da Fenza também. Deixa eu abrir para vocês verem melhor. Dá para ver? Ó. Para o dia a dia, essa sombra é excelente, pessoal. Essas sombras... Eu comprei cores neutras, mas tem outras cores coloridas. É o Conjuntinho 3. Tá vendo? Muito bom. O próximo produto, pessoal, é esse batom líquido da Marcelo Beauty. Eu acho que eu paguei R$12 ou R$13, eu não me lembro. Comprei na Ikezaki também, tá? Muito bonitinha a cor. Vou colocar aqui. Ó. Muito bonitinha. Adoro. O dia a dia para o dia a dia. Excelente essa corzinha. O próximo produto é o corretivo da Tracta. Esse corretivo, inclusive, é muito usado por muitas gurus, muitas blogueiras, blogueiras. Muito indicado na blogosfera. Muito bom da Tracta. A minha cor é a Claro. Tá? Corretivo da Tracta. Esse daqui é também outro produto must have. É um bronzer. Você pode usar como blush também, da Vult. O meu é número 2. Agora também que tá fazendo calor, que a gente vai chegar no verão, muito bom pra dar uma bronzeada, olha. Tá vendo? Quem usa muito esse produto aqui, usava muito antes, era a Camila Coelho. Ela gostava. Muitas blogueiras usam. É muito bom. Muito bom esse produto. E é super barato. Deve ser uns 12, 13 reais. Ó. Tá vendo? A corzinha dele é bem bronzer. O próximo produto, ele não é exatamente nacional. É da Avon. Eu sei que a Avon é uma empresa americana. Só que ele é fácil de encontrar. Por isso que eu resolvi colocar. Se você tá procurando, às vezes, um estoginho de sombra, esse daqui eu ganhei num evento da Avon, que eu fui convidada como maquiadora pra participar. Eles me deram vários produtos. Entre eles, esse conjuntinho aqui de sombra, esse quarteto. Muito bonitinho, ó. E aí tem várias cores. Esse da minha aqui é o... Coleções Sensações. Mas aí tem várias outras cores pra vocês darem uma olhadinha depois. O próximo, pessoal, é um pincel da Marco Boni. E por que eu gosto desse pincel? Porque ele é tão fofinho. Ele é tão gostoso assim. Ai. Olha isso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. As cerdas, ó. Bem fofinhas. Tá vendo? Baratinho. Eu acho que eu paguei uns 4, 5 reais neles. Marco Boni. É bom pra esfumar. É muito bom pra esfumar. Muito bom, muito bom. Se tá procurando pincel bom e barato, eu aconselho esse. O próximo é um batonzinho da Essential. Esse batom, inclusive, é o que eu tô usando. Eu fiz uma maquiagem agora que eu coloquei no Facebook da minha mãe pra lá ir pra igreja. Eu usei também nela esse batom. Olha que lindo. É o batom que eu tô usando agora. Hum. Uma cor bem bonita. Combina muito, assim, pro dia a dia. Ou pra você que fez um esfumado mais forte nos olhos. Que é dar uma suavizada na parte de baixo. Excelente. Eu gostei muito porque ele também é hidratante. Ele é bem emoliente. Gente, eu paguei uns 5 reais nesse batom, pessoal. Pra vocês verem, né? Um batom bonito. 5 pilas. É isso. Pessoal, é isso. Então, 12 produtinhos nacionais. Essa é a tua avó. Eu sei que a avó não é nacional, mas é um produto de fácil acesso aí pra vocês que, às vezes, estão procurando uma sombra de boa qualidade e com valor mais acessível. De novo, maquiagem não tem que ser cara, tem que ser boa, é ou não é? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tem um botão aqui embaixo chamado inscrever-se. Clica nele. Não custa nada. Um clique somente. Pessoal, um beijão pra vocês. Fiquem na paz. Tchau.